Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês uma sobremesa deliciosa. Vocês vão precisar de uma gelatina sabor morango, de uma lata de leite condensado e uma lata de creme de leite. Agora, despeje a gelatina em uma vasilha, colocar mais para cá, agora nós vamos precisar de 300 ml de água. Água fervente, certo pessoal? Coloca toda a água. E mexa bem. Até dissolver toda a gelatina. Vamos lá. Pronto pessoal, já dissolveu toda a gelatina. Agora, despeje o creme de leite, o leite condensado. Música... Agora, vamos bater essa misturinha de creme de leite e leite condensado por um minuto. Música... Já batemos o leite condensado e o creme de leite, agora nós vamos bater novamente com a gelatina. Claro, porque você não bateu a gelatina logo tudo junto? Vocês podem perguntar, porque se eu bater essa gelatina logo quente junto com o creme de leite, o creme de leite pode talhar. Por isso que nós batemos logo o leite condensado e o creme de leite, para dar tempo essa gelatina dá uma esfriadinha, tá certo? Agora vamos colocar aqui dentro e vamos bater por mais um minuto. Música... Pronto pessoal, nós já batemos a nossa sobremesa. Agora, vamos despejar em uma vasilha, pode ser de plástico, pode ser de alumínio, pode ser assim no refratário. Eu vou colocar nesse aqui. E nós vamos despejar toda a nossa sobremesa. Olha só que linda, pessoal, que fica, né? Uma cor muito bonita. E uma sobremesa simples e fácil de fazer. E agora, pessoal, nós vamos levar ao frise por duas horas. Olha só, pessoal, já passou as duas horas. Agora, vamos tirar do congelador para ver como ficou. Olha só, pessoal, já passou as duas horas. Agora, vamos ver como ficou essa sobremesa. Incrível. Ó, cremosa, gente. Olha a cremosidade. Vamos colocar aqui. Para vocês verem. Ó, fica muito cremoso. Parece um creme. Ó, fica muito cremoso. Parece um sorvete. E também, outra dica importante. Se vocês quiserem que esta sobremesa aumente de volume, em quantidade, só aí vocês baterem na batedeira. Do jeito que tá nessa consistência, vocês batem na batedeira. E aí, ela dobra de volume. Então, pessoal, vale muito a pena fazer essa sobremesa. Muito barata. Olha só. Muito gostosa mesmo. Deliciosa. Certo? Uma delícia, gente. Bem geladinho. Prático de fazer. E muito econômica. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa receita, dê um like, compartilhe. Nos ajude a divulgar essa receita com mais pessoas. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal.